Antes das apresentações, crianças assistidas pelo Centro Educacional São Francisco de Assis falaram sobre a importância da expressão cultural capoeira e também sobre a cultura negra. Em seguida, profissionais da capoeira da Associação de Capoeira Pesão de Ouro mostraram na prática um pouco da expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte e cultura popular, dança e música, valorizando as manifestações afro-brasileiras. A roda de capoeira é sem preconceito. É uma roda onde todo mundo pode participar. A criança, o adulto, o jovem, o adolescente, o idoso. É um momento que a gente possa nos expressar melhor, que a gente possa mostrar nossa arte. E viva o negro, né? Um grupo de mulheres também dançou o tambor de crioula. Dança que é praticada por descendentes de escravos africanos no estado do Maranhão, em louvor a São Benedito, um dos santos mais populares entre os negros. A manifestação é uma forma de dizer não ao racismo e lembrar o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que lembra também Zumbi dos Palmares e tantas outras personalidades da cultura negra que contribuíram com a construção da liberdade conquistada pelos negros no Brasil e que, para tanto, precisa ser valorizada. É muito importante que as crianças e adolescentes de hoje recordem aquilo que vivenciaram nossos antepassados para que possam ser futuras pessoas que lutam também contra o racismo e contra a intolerância. Nessa semana a gente está lembrando um pouco a história de Zumbi, né? O negro que lutou pela liberdade, pela igualdade, pela justiça. E aí a gente está trazendo esse momento para que as crianças aqui possam conhecer essa história. A gente está trazendo esse momento para que as crianças aqui possam conhecer o racismo. A gente está trazendo esse momento para que as crianças aqui possam conhecer o racismo. E aí a gente está trazendo essa história. A gente está trazendo esse momento para que as crianças aqui possam cokeir a behavioral pode-